Fará um pronunciamento agora, atenção Diretoria e essa torcida O carinho todo que ela tem por mim E o meu grupo, eu vou ficar Agora é com o presidente, agradeço muito o convite Do Flamengo Todo mundo sabe do meu sonho de um dia treinar o Flamengo Mas no momento eu vou continuar no Grêmio E quem sabe no futuro Eu posso ter uma outra oportunidade Para treinar o Flamengo Hoje estou no Grêmio, estou muito bem, obrigado a todos Renato fica Renato fica, Calheiros, pronunciamento dele Presidente Romildo Bolzão Jr. vai falar agora Renato fica confirmando aquela expectativa Que a gente já tinha, o Renato está tomando um banho lá atrás Olha o Renato tomando um banho lá atrás Dos jogadores Banho de isotônico Que espetáculo, o presidente está falando por aqui Vamos ouvir o presidente O senhor Balzão Jr. que agora é com ele Quando é que o senhor soube que ele ia ficar, presidente? Pessoal, vamos organizar aqui Porque vai ser um pronunciamento Só e a gente está na festa Bom O Renato de fato E aqui cabe fazer um preâmbulo O Renato é um treinador hoje De ponta do futebol brasileiro Sul-americano e mundial O Renato atingiu um nível Do seu profissionalismo Da sua capacidade de Entender de futebol Fazer Todo o processo de treinamento E hoje o Renato Sem sombra de dor Está na ponta De todos os processos técnicos Que possam ser admitidos De fato ele recebeu uma proposta do Flamengo E essa proposta ele avaliou E fez todo um processo de discussão E neste momento O Renato no dia de hoje Conversar conosco ao meio dia Ele disse que vai ficar no Grêmio E portanto esse processo é um processo irreversível A vida continua Renato será nosso treinador Pelo menos Contra atualmente Até o final do ano É isso Sem aumento Sem aumento Vai ficar porque na verdade O processo O processo de O nível que o Grêmio está jogando E pode jogar E as exigências Que nós vamos ter pela frente Principalmente as situações De três campeonatos Que pelo menos o Grêmio vai disputar Vamos ganhar não sei Mas o Grêmio tem condições de disputar Como disputamos todos os campeonatos Que participamos no ano passado E com dois títulos já conquistados Neste período De apenas dois meses de ano Porque nós retornamos A jogar Praticamente no mês No final do mês de fevereiro Com o time titular Isso revela na verdade Que o ano recém está começando para nós E o Renato é uma peça fundamental Importante Indispensável Necessária E acima de tudo O comandante deste grupo Que vai buscar exatamente Mais campeonatos para o ano 2018 E portanto ele fica E o título no vencimento Era algo que você queria muito